Olá pessoal, eu me chamo Jaciane. No vídeo de hoje vamos falar um pouco sobre a Fissalis. Essa frutinha que vocês estão vendo, toda especial. É importante destacar que a Fissalis, essa frutinha aqui, essa plantinha, ela pertence à família da Solanácea, a mesma do giló, do pimentão e do tomate. Aqui os frutos, deixa eu mostrar aqui para vocês, são realmente, eles vêm nessa cápsula e os frutinhos dela ficam dentro dessa cápsula. Aqui ainda estão na fase verde, mas vou mostrar aqui alguns frutos já maduros para vocês. Essa planta que eu estou falando, a Fissalis, ela tem uma característica bem interessante. Acontece que o nome dela, popular, é Joá. Só que tem uma variedade de Joá que é conhecida como Joá Bravo, que é tóxico. Então, para diferenciar essas duas variedades de Joá, nós utilizamos principalmente o seu nome científico. Ou seja, chamamos realmente essa planta que tem essa frutinha toda especial de Fissalis. Mas Fissalis, na verdade, é seu nome botânico, é seu nome científico. E já que entrei no mérito dessa questão de falar os nomes botânicos, é importante que a gente saiba que o nome científico mesmo da Fissalis é Fissalis angulata. Só que popularmente, ela é conhecida como Camapu ou Canapu, Saco de Bode, Mulaca, Joá, Joá de Capote e outros nomes. Ela é uma fruta bem pequena, redonda. Geralmente, sua coloração varia do amarelo ao laranja ou mesmo vermelho. Ela é uma planta com bastante ramificações, então os caules são bem ramificados. E essa planta pode atingir até 2,5 metros de altura, principalmente se for tutorado e também vai depender da variedade. Como eu já falei e deixei claro, essa variedade mostrada no vídeo é a variedade de Fissalis angulata. Existe ainda uma outra variedade de Fissalis angulata, que é chamada de Fissalis angulata peruviana. Essa variedade é mais comercializada e é comum na Colômbia, que inclusive é o país que maior exporta essa frutinha. E por falar em Colômbia, existe uma dúvida com relação à origem dessa planta, dessa fruta. Porque há indícios de que ela seja originária de lá, da Colômbia, mas também há algumas pessoas, alguns estudiosos, que apontam que ela seja originária da Amazônia. Então, tem essa dúvida se ela é realmente originária de lá, da Colômbia, já que a Colômbia é o país que maior exporta a Fissalis, ou se ela é brasileira. Só para deixar claro que a pronúncia dessa fruta pode ser tanto Fissalis como Fissalis. Então, tem pessoas que acabam falando, chamando essa fruta de Fissalis e outra Fissalis. Eu, particularmente, chamo de Fissalis. Só para deixar claro também que a Fissalis angulata recebe esse nome, porque os seus ramos, os seus caules, formam ângulos, são um tanto quanto quadrados. Por isso que ela recebe esse nome de angulata, porque vem de ângulos. Então, os seus ramos formam muitos ângulos, são quadrados. É curioso que a Fissalis fica dentro de um casulo feito por folhas finas, como vocês estão vendo no vídeo. Então, é uma fruta que fica protegida nesse casulo. Como eu já falei, é feito de folhas finas. E eles têm um formato de cálice. O sabor da Fissalis é de um doce e ácido ao mesmo tempo. Então, um sabor bem agridoce. Ela é consumida em natura, mas também é muito utilizada em doces, sorvetes, licores, além de outras receitas também. O desenvolvimento da Fissalis é bastante rápido. É uma planta bem rústica, pode ser plantada em qualquer época do ano, se adapta muito bem ao clima quente, embora ela também tolere ambientes mais frios. O que a planta realmente não gosta é de excesso de umidade. E além de não gostar de muita umidade, a planta também é vulnerável a doenças e fungos, justamente pelo excesso de umidade. Então, se você já tem essa fruta em casa, é muito importante não deixar a terra muito molhada. Então, tem que regar, mas deixar a terra mais seca. Não pode deixar a terra úmida, encharcada. Só lembrando que as flores da Fissalis são amarelas. E esse fruto da Fissalis, eles possuem em média de 200 a 300 sementes. Então, é um fruto com bastante sementinhas. Tanto as folhas, os frutos e as raízes da Fissalis são utilizadas na medicina popular para combater diversas doenças, como por exemplo, diabetes, o reumatismo crônico, doenças de pele, da bexiga e do fígado. Isso é o que já aponta estudos. Além disso, a Fissalis ainda possui um composto chamado de Fisalina, que é um potente anti-inflamatório. E você, já conhecia essa fruta? Se sim ou se não, deixa aqui nos comentários para que eu fique sabendo. Deixe também o seu like e se inscreva no nosso canal, porque você vai ter muitas novidades a respeito dessa temática do nosso canal. E até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser.